Abramos as nossas bíblias no livro do profeta Ezequiel O capítulo de número 7 Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 7 Versículo de número 1 e o versículo de número 2 A palavra do Senhor Jeová nos diz assim Veio a mim a palavra do Senhor Filho do homem Assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel O fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra Amém? Podem assentar-vos Muito obrigado Gostaríamos de nesta terra de ministrar aos nossos corações Sob o tema O fim vem O profeta Ezequiel neste texto É tomado pelo Espírito de Deus Para falar a uma nação desviada Acerca do iminente juízo divino E ele proclama O fim vem Desde os mais remotos tempos A grande preocupação do homem gira Em torno do fim Já no salmo de número 39 Versículo de número 4 O salmista Davi Dizia Faz-me conhecer o meu fim Ó Senhor Para que eu saiba Quão frágil sou Nos dias do ministério terreno de Jesus Cristo Ele entrou no templo em Jerusalém Templo construído por Salomão Demolido por Nabucodonosor Reerguido por Esdras e Nemias E naqueles dias reformado por Herodes Os apóstolos olhando para a magnitude da arquitetura Disseram Mestre Vê de que beleza O templo de Jerusalém Jesus então reporta-se a eles e diz-lhes Não vê de tudo isto Não ficará aqui Pedra sobre pedra Que não seja derribada E está escrito na palavra do Senhor Que quando chegaram no monte das Oliveiras Os apóstolos fizeram uma reunião ministerial com Jesus E perguntaram-lhe Ou interrogaram-lhe Dizem-nos Quando sucederão estas coisas Que sinais haverão da tua vinda E do fim do mundo O apóstolo São Pedro aumenta a nossa expectativa Quando escreve a sua primeira missiva Quando escreve a sua primeira missiva no capítulo de número 4 Versículo de número 7 e diz Já está próximo o fim de todas as coisas De maneiras De maneiras que o coração do homem Em pleno ano 2000 Está pautante na perspectiva deste fim de milênio E nós estamos E nós estamos numa virada estratégica de milênio Uma vez que os entendidos dizem Que a cada dois mil anos da nossa história Um fato de alcance mundial Aconteceu na terra No primeiro dois mil anos da humanidade ocorreu O dilúvio Que consistiu no juízo de Deus sobre os povos antigos Por causa da sua corrupção e afastamento de Deus Mais dois mil anos Mais dois mil anos E ocorreu o glorioso, majestoso, solucionador Nascimento de Jesus Cristo O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo E nós estamos já há dois mil anos do nascimento de Jesus De maneiras que as pessoas perguntam O que sucederá agora? A igreja conforta-se com as palavras de Jesus Cristo Em Mateus 28, 20 Quando disse Eis que eu estarei convosco Todos os dias Até a consumação dos séculos A alegria desta igreja É que Jesus de Nazaré Está conosco É a nossa força É a nossa segurança E nos dar esperança De adentrarmos das mansões celestiais Aleluia Amados do Senhor E neste fim de milênio que nós estamos vivendo Existem alguns acontecimentos Que marcam o nosso dia a dia Que vem comprovar Que nós estamos vivendo exatamente tempos finais Vem corroborar As palavras bíblicas Acerca do fim dos tempos E eu gostaria de ver convosco nesta tarra de Fatos relacionados ao fim dos tempos Segundo a palavra de Deus E o primeiro destes fatos E o primeiro destes fatos É o aumento considerável Da ciência No livro do profeta Daniel Capítulo de número 12 E o versículo de número 4 O Senhor diz ao profeta Tu porém Cerra estas palavras Até o tempo do fim E sela-as Num livro Porque os homens correrão De uma parte para outra E a ciência Se multiplicará Os entendidos nos informam Que desde o início da humanidade Até meados de 1950 A ciência avançou a 50 quilômetros por hora De 1950 até nós Ela está avançando a mais de 50 mil quilômetros por hora As últimas descobertas científicas São assustadoras Nos Estados Unidos Já não há mais problema no banco de sangue Porque já foi criado o sangue artificial E a medida que o tempo passa Nós somos surpreendidos Pela capacidade do homem De inventar De criar coisas novas O computador Os satélites O poder de guerra das nações São provas cabais De que a ciência já avançou Já se multiplicou E há cerca de 3 anos atrás Nós fomos surpreendidos E ficamos estupefatos Com a famosa clonagem Da ovelha dole De lá para cá Já se clonou porcos Já se clonou outros animais A ciência já conseguiu fazer ligamento De tecidos de seres humanos Que viveram acidentes Que lhes colocariam Em uma situação de inutilidade E às vezes nos perguntam Será que Deus vai permitir A clonagem do ser humano A minha Bíblia não me responde Esta pergunta Ou pelo menos não encontrei ainda A resposta O que eu sei É que a ciência não pode clonar Homens transformados Pelo poder do Espírito de Deus Porque isto é feito Porque isto é feito pela obra de Jesus No Calvário Aleluia A ciência se multiplicará São sinais relacionados Ao fim de milênio Que nós estamos vivendo Amados o Senhor Mas a mesma Bíblia que diz A ciência se multiplicará Também diz Enchei-vos do Espírito Santo O que não pode acontecer É a igreja ficar aquém Da ciência Ela tem que andar na frente Porque o poder de Deus É a força Que move a nossa vida Aleluia Segundo fato relacionado Ao fim de milênio São os sinais Na natureza Fenômenos naturais Comprovam Que nós estamos vivendo O tempo do fim No Evangelho segundo Escreveu nos São Mateus Capítulo 24 Jesus falando Do fim dos tempos Ele chegou a dizer No versículo 7 Haverão terremotos Em vários lugares No Evangelho segundo Escreveu nos São Lucas Capítulo de número 21 Versículo 24 e 25 O Senhor Jesus afirma Haverá sinais no sol Na lua E nas estrelas Nas nações Haverá angústia Imperplexidade Pelo bramido do mar E das ondas Os homens Desmaiarão de terror Porque as potências Dos céus Serão Apaladas Sinais no sol Um produto químico Chamado Clorofluor Carbono Desfez Ou gerou Um buraco Na nossa Camada De ozônio O sol Está chegando Mais quente A terra Ainda esta semana Via satélite As televisões Mostravam Quando na Antártida Desconcelou 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 Ou dissolveu Se desligou Um bloco de gelo Maior Maior Que toda Cidade De São Paulo Consequência Do aquecimento Solar Que chega A terra Haverá sinais Na lua Nunca Houveram Tantos Eclipses Como estão Havendo Hoje Nos nossos Dias E sinais Nas estrelas No ano De 1985 Os Norvaiorquinos Entraram Debaixo De suas Camas Porque as Estrelas No céu De Nova Iorque Bailaram Tiraram Fino Nos arranha-céus Dos Estados Unidos E o povo Pensou Que já era O fim Do mundo Angústia Entre as Nações Por causa Do bramido Do mar E das ondas Está provado Que a Antártida Antártida O continente Do gelo Está Num processo De dissolvição Está Dissolvendo Em alguns anos Cidades Beira-mar Como Miami Salvador Havaí Estarão sendo Banhadas Pelas águas Do oceano Angústia Entre as Nações Por causa Do bramido Do mar E das ondas Os homens Desmaiarão De terror Por causa Das coisas Que sobrevirão Ao mundo Porque as Potências Dos céus Serão Abaladas Está provado Pela ONU Que um grande Meteoro Está vindo Em direção A Terra Em 1995 Um meteoro Com tamanho De 10 km Vinha em direção A nossa Atmosfera A ONU A NASA Não pôde Fazer nada E na última Situação No último momento O meteoro Fez uma curva De 180 graus Mudou a direção E caiu E caiu No solo De Júpiter No outro dia A NASA Publicou O dedo De Deus Fez isto Mas no ano 2012 Está chegando A Terra Um meteoro Muito maior Que aquele De 95 E a grande Pergunta Será O que Acontecerá Com o meteoro Eu não sei Com a igreja Sim Eu tenho certeza Ela adentrará Na glória Eterna E refugiente De Jesus Cristo Esta é a nossa Esperança Aleluia Haverá sinais No sol Na lua E nas estrelas Está comprovado Pela ciência Que um grande Buraco negro Está engolindo A nossa galáxia A via Láctea E dentro De alguns Anos Toda A vida Terráquia Será Dissipada Pelo buraco Negro Antes Porém Que o buraco Negro Engula A terra As portas Da nova Jerusalém Se abrirão E a igreja Será convidada Por Jesus A adentrar Na presença Do Senhor Diga pro irmão Do seu lado Quero ver você No céu Quero ver você No céu Aleluia Magnifica Jesus Nesta tarde Adore A Jesus Nesta tarde Fenômenos Na natureza Que comprovam Que nós estamos Vivendo O tempo Do fim O fim Vem Sobre os Quatro Cantos Da terra Mas nós Ainda Podemos Observar Um quarto Fato Relacionado A este Fim De milênio É a Depreciação Dos bons Costumes O apóstolo São Paulo Quando envia A sua segunda Missiva A Timóteo No capítulo De números Três Versículo Um A seguir Ele diz Sabes Porém isto Que nos últimos Dias No tempo Do fim Sobrevirão Dias Penosos Nos quais Os homens Serão Presunçosos Presunçosos Soberbos Avarentos Maldizentes Desobedientes A pais E mães Mais amantes Dos deleites Que amigos De Deus Nós estamos Vindo isto De forma Literal Nos nossos Dias Em Mateus Capítulo 24 Versículo 38 Jesus diz Que antes Da vinda Do filho Do homem Se sucederia Como nos Dias De Noé Quando Casavam-se Davam-se Em casamento Comiam E bebiam Até que Veio O dilúvio E levou A todos O apóstolo Paulo Quando escreve A sua carta Aos romanos No capítulo De número 1 Versículo 26 E 27 Ele fala Do padrão Moral Do tempo Do fim Quando diz Até as Suas Mulheres Abandonaram O uso Natural No que Conservem A natureza Semelhantemente Também Os varões Cometendo Torpeza Inflamaram-se Em sua Sensualidade Varão Com varão Pelo que Deus lhes Deu A devida Recompensa Pelo Pelo Seu Erro A moral Da Sociedade Está Em Decadência Descontrolável É complicado Para um Pai de Família Sincero Para uma Mãe de Família Pudorada Assentar-se Diante Do aparelho De Televisão Dia De Domingo Com Seus Filhos Para Assistir A Programação Comercial Sem Passar Por Um Vexame O nudismo Está Liberado A Pornografia Cresce Casamentos Se Dissolvem Dia Após Dia E Eu Fico Estupefato Preocupado E Tenho Orado Até Com A Facilidade Que Satanás Está Tendo Para Derrubar Homens De Deus Homens Que Construíram Ministérios Conceituados Ao Longo De Anos Com Lágrimas Suor E Às Vezes Sangue Em Questão De Minutos Satanás Passa Rasteira E Ele Vai A Nocaute É Um Espírito De Bombagira Miserável Derrubando Homens Que Deus Tem Usado Mas Nesta Tarrade No Nome De Jesus Nós Repelimos A Força Do Mal E Decretamos A Vitória Do Povo De Deus Fica Debaixo Do Sangue De Jesus Porque Deus Está Contigo Diga Para o Irmão Do Seu Lado Fica Debaixo Do Sangue De Jesus Aleluia No 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 Os Padrões De Moralidade Mudam Na Igreja Os Padrões Morais São Ditados Pela Infalível Palavra De Deus É O Tempo Do Fim É O Tempo Do Fim E Quantos Lares Na Igreja Que Estão Sendo Atacados Pelo Adulterio Pela infidelidade conjugal Pelo desamor Pelas fantasias eróticas Quantos lares destruídos Pela intervenção dos demônios Nesta tarde eu decreto vitória para a família de Deus na terra Em nome de Jesus Depreciação dos bons costumes Mas ainda em quarto lugar Fato relacionado ao fim Nós encontramos a necessidade de vigilância A necessidade de estarmos atentos para os fatos que nos rodeiam Quando o apóstolo São Paulo Escreveu a sua primeira carta aos coríntios No capítulo de número 10, versículo 11 Ele diz acerca do povo de Israel no deserto do Sinai Todas as coisas foram escritas Para exemplo nosso Para aqueles a quem são chegados O fim dos tempos Quem está em pé Olhe para que não caia Vigie para que não caia Neste tempo de fim Aumenta a necessidade de vigilância Eu gostaria que cada crente entendesse Que Satanás não está brincando conosco Ele está brigando para valer Quer destruir a nossa vida Mas o sangue de Jesus É a nossa vitória Quem está em pé Vigie para que não caia Quando o apóstolo Paulo despedia-se da igreja de Éfeso Para sua terceira viagem missionária Em Atos capítulo 20 Versículo 28 a 31 Ele diz Vigiai por vós mesmos E pelo rebanho sobre o qual Deus vos constituiu ministros Para apacentar-lhes as ovelhas Que ele adquiriu com seu próprio sangue Porque eu sei Que depois da minha partida Entrarão no meio de vós Lobos cruéis Que não pouparão o rebanho E dentre vós mesmos Se levantarão homens Querendo atrair discípulos após si Paulo termina o sermão Dizendo Vigiai E não vos esqueçais Que por três anos e meio de dia e de noite Vos admoestei com lágrimas A cada um de vós Neste texto O apóstolo fala De dois tipos de lobos Ele fala do lobo que vem de fora E do que já está aqui dentro Entrarão no meio de vós Lobos cruéis Quando o lobo vem de fora E chega na porta da igreja É fácil identificar Mas quando a heresia Parecida com doutrina Quando a erva daninha Cresce junto com a grama verdejante do evangelho É complicado para definir E diferenciar uma da outra A igreja mais do que nunca Tem que estar atenta Para os lobos que estão entre nós Para aqueles que querem atrair discípulos após si Porque esta igreja Não é de um homem qualquer Senão de Jesus Cristo Filho de Deus Ele a comprou com seu próprio sangue Vinte Ai É tempo de vigilância É tempo de estarmos atentos As coisas de Deus Que já não dá mais Para brincar de religião Eu tenho visto algumas pessoas Dando entrevistas na televisão E eles dizem Eu sou admirador de Jesus Eu sou simpatizante de Jesus Triste engano Jesus não é ator da rede globo Ele não precisa de admiradores Jesus não precisa dar autógrafo Para manter a sua imagem Ele não precisa dançar em baile de debutantes Para aumentar a sua caixa no final do mês Jesus não é líder político Não precisa de simpatizantes Ele é salvador do mundo E precisa de crentes fiéis Comprometidos com Ele Para ir morar no céu Aleluia Glória a Deus Para sempre Pegue na mão da pessoa do seu lado E diga com sinceridade Vigia Para ficar de pé Vigia Para ficar de pé Vigia Tem mande baramandebacou Vachurimandabagai Homem vigia Satanás está te conduzindo para o buraco E você não viu ainda Vigia Porque Deus quer te dar vitória Aleluia 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 Nós nunca vimos tantas vitórias na história da igreja, como veremos neste final dos tempos. Satanás está se movendo de forma incrível contra a igreja de Jesus Cristo, mas é tempo de vitória para a igreja de Jesus Cristo. Lá no livro histórico de Josué, capítulo de números 12, versículo de número 10 ao versículo de número 12. O líder judeu estava diante de cinco reis dos Amorreus com suas tropas para dar início a uma guerra de difícil vitória. E a Bíblia nos revela que já entardecia, o sol descia para o poente, a lua já dava-se por aparecer a fim de iluminar a noite. E Josué, consciente que pelejar durante a noite seria mais difícil, olhou para o sol e disse, A Bíblia diz que o sol parou por quase um dia inteiro. Há quem diga, mas o sol não precisa parar porque ele não se move. Quando Deus quer, para até o universo, quanto mais o sol, o importante é que o seu povo vença e cante o cântico da vitória. E a Bíblia nos diz que os Amorreus foram pisados e derrotados pelo povo de Israel. É tempo de vitória, Satanás está reagindo contra o crescimento da igreja em todos os continentes da terra. Mas o Senhor Jesus, antes mesmo de fundá-la, disse, Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amados do Senhor, este povo é vitorioso no poder de Jesus Cristo. No final da Copa passada, um jovem procurou-me e disse, Josué, por que vocês crentes, quando estão reunidos, fazem tanto barulho? Eu disse para ele, é fácil entender. Quando o maior ídolo do Flamengo entra no Maracanã, 35 milhões de flamenguistas arvoram suas bandeiras rubro-negras porque o seu jogador está em campo. Quando o Ronaldinho entrava nos gramados da França, um bilhão de telespectadores estupefavam seus olhos para ver os triples do maior jogador do mundo. Eu disse para ele, quando Pelé, depois de aposentado, chuta uma bola numa trave sem goleiro e faz gol, vira reportagem especial no horário nobre da televisão. Agora entenda, se um Romário contorcido, se um Ronaldo confuncionado e um Pelé aposentado merece tanto barulho. Imagina Jesus de Nazaré, que deu de 10 a 0 no inferno e assentou-se à direita de Deus. É tempo de vitória. Diga para a pessoa do seu lado, é vencer ou vencer. É vencer ou vencer. É vencer ou vencer. Para de cantar derrota. A vitória é nossa. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Satanás se levanta, isto é natural, mas levanta para cair, porque se ele não sair para o acostamento, a igreja passa por cima, movida pelo poder de Deus. Aleluia, eu sinto a presença de Deus neste lugar de forma literal. Eu sinto a presença do Espírito fluindo nesta tarde. Eu sinto o Espírito se movendo aqui. Aleluia, sinta a presença de Deus agora. Aleluia, sinta a presença de Deus agora. É tempo de vitória em nome de Jesus. Vitória no lar. Vitória na empresa. Vitória na caminhada espiritual. Levante a cabeça em nome de Jesus. Sacode a poeira. É tempo de marchar. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. Deus está conosco. No fim dos tempos, nós ainda veremos um grande derramamento do Espírito Santo sobre a igreja de Jesus. Um grande derramamento da glória de Deus sobre nós. O profeta Joel, no capítulo de números dois, versículos vinte e oito e vinte e nove, tomado pelo Espírito profético diz, E há de ser, depois destes dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. E os vossos mancebos terão sonhos. O propósito de Deus, neste fim de milênio, é revestir a sua igreja de poder para a última arrancada mundial. Eu lembro-me, amados do Senhor, que o nosso companheiro lá de Roma, veio à América Latina nos últimos cinco anos por quatro vezes. Preocupado com o crescimento da igreja na América do Sul, reage-se de alguma forma. Mas é o poder de Deus, é o derramar do Espírito que move este povo para uma vida de vitória. Haverá um grande derramamento do Espírito sobre a igreja de Jesus Cristo. No livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 47, o profeta viu um rio torrencial que procedia do trono de Deus. E à medida que o rio avançava, haviam cardumes de peixes, árvores frondosas. O anjo mediu quinhentos côvados e disse, Ezequiel, entra. Ezequiel entrou e diz, as águas me cobriam os tornozelos. O anjo mediu mais quinhentos côvados e disse, Ezequiel, entra. Ezequiel entrou e quando chegou lá, o anjo disse, vem mais. Mediu a terceira vez e Ezequiel diz, as águas me davam nos lombos. Quando o anjo fez a quarta medida e convidou o Ezequiel, ele diz, e eu não pude ir, porque não eram águas para se atravessar andando, mas águas para se atravessar a nado. Mas o anjo me tomou pela minha mão e me levou em ambas as margens do rio. E eu vi, diz Ezequiel, que onde a água passava, havia vida. Irmãos, há um convite de Deus para a sua igreja neste fim de milênio. O convite para mergulhar na plenitude espiritual. O convite para nadar no oceano do Espírito. Já disse, em vezes, nós estamos em pleno avanço tecnológico. Mas secretaria informatizada facilita o trabalho do secretário. Tesouraria computadorizada facilita os cálculos para o tesoureiro. Mas aqui em cima, computador não funciona. Deus não usa robô, Deus não usa máquina. Ele usa homens e mulheres cheios, cheios do Espírito Santo. Homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Fiquem em pé, por favor. Aleluia! Deus quer despertar a sua igreja para o último grande avivamento. É tempo de vitória. É tempo de poder. É tempo do derramamento de Deus. Aleluia! Olhe para o irmão do seu lado e diga para ele. É de você que Deus está precisando. É de você que Deus está precisando. Segure na mão do irmão do seu lado. E olhando para ele, diga agora. Sinta o poder de Deus na sua vida. Ministre o poder de Deus na pessoa que está do seu lado. Sinta o poder de Deus na sua vida. Receba nesta tarde uma renovação espiritual de Deus. Seja cheio, seja cheia. Nesta galerias receba o poder do Espírito Santo. É tempo de avivamento. É tempo de avivamento. A igreja não vai ficar como está. A igreja não vai ficar como está. Satanás está conquistando o coração dos homens. Mas Deus está despertando uma igreja dinâmica e vitoriosa. Cheia de poder. Para sacudir a terra no poder de Jesus Cristo. Receba o poder de Deus na sua vida. Sinta o som de Deus lhe renovando. Sinta o som de Deus lhe renovando. Ergue a sua mão se quiser. Ajoelhe-se desejar. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Adore a Deus. Sinta o som. Sinta a renovação. Glorificar a Deus é de graça. Saltitar não são é permitido. Em nome de Jesus. Seja batizado no Espírito Santo agora. Seja batizado no Espírito Santo agora. Receba. Em nome de Jesus.